Vamos lá então para os ingredientes da rosquinha, gente, ó, dois ovos, uma xícara de açúcar, tá, de 240 ml, aqui tem três colheres de margarina que eu derreti no micro-ondas, vamos usar, acho que, três xícaras de farinha de trigo, eu tenho outro pacote ali, e uma colher de sopa de fermento pra bolo, tá? Então nós vamos começar, peraí. Então vamos começar aqui, gente, dois ovos, açúcar, tá, a primeira misturada aqui, a margarina. Misturei direitinho aqui. Agora a gente vai colocar uma colher de sopa de fermento pra bolo, tô usando essa marca aqui, gente, mas tanto faz. E agora, são três xícaras de farinha de trigo, mas ela não usou tudo. Então eu vou colocar uma primeira xícara aqui, ó, vou colocar aqui a primeira xícara, eu vou começar a misturar, daqui a pouco tem que colocar a mão na massa, viu, gente, não tem jeito não. Vou dar uma boa misturada aqui primeiro. Então já foi uma xícara, vou colocar mais uma. Misturei, agora eu vou colocar mais meia xícara, vou colocar aos poucos. Ainda não coloquei a mão, viu, gente? Daqui a pouco eu vou colocar a mão. Na verdade eu tô com preguiça de enfiar a mão aqui, mas qualquer coisa eu coloco uma luva também. Ela tem que ficar boa pra modelar. Aqui ainda tá... Grudando, né? Mais um pouquinho. Eu já liguei o forno também. Ó, tá começando a ficar firme. Mas é uma massa bem macia. Deixa eu ter que colocar a mão, gente, vai ter jeito não. Pronto, gente, coloquei uma luva aqui. E eu vou colocar mais um pouquinho de farinha de trigo. Então a gente tá completando aí três xícaras, né? Não sei se vai dar pra amassar com essa luva aqui. Três xícaras. Ai, meu dedo machucado ainda tá incomodando ainda. Deixa eu ver se já dá pra modelar. Tá grudando um pouquinho, gente. Vou colocar mais um pouquinho. Acho que foram três xícaras, né? Tô colocando aqui a farinha aos poucos, porque ainda não... Tentei fazer uma rosquinha aqui, gente. Ela ainda não tá boa pra modelar. Aqui essa parte de baixo eu tô... Empurrando assim com a colher. Ó, já tá formando a bolinha, tá vendo? Vou tentar fazer uma bolinha aqui agora. Ó, ela tá derretendo... Ela tá caindo sozinha, ó. Ainda tá muito mole. Vou colocar mais um pouquinho. Ó, tá assim. O que que eu vou fazer, gente? Eu não tô querendo acrescentar... É... Mais... Trigo aqui, não. Eu acho que como a minha mão tá quente e tem a margarina... Eu vou deixar um pouquinho a massa na geladeira. Ó, eu já tô mudando a receita da mulher, gente. Vou colocar a massa na geladeira... Ou então mais um pouquinho. Gente, eu não sei. Eu me perdi na receita aqui, meu pai amado. Vou só mais um pouquinho de trigo. E aí, qualquer coisa, eu coloco na geladeira. E como tem a margarina... Pronto. Pronto. Eu vou deixar descansar um pouquinho na geladeira, gente. Enquanto isso, ó... Em vez de untar a forma, a gente... Eu coloquei papel manteiga, tá? Esse papel aqui, ó... Que não gruda a maioria das coisas, né? Tem coisa que gruda. Mas enfim. Fiquei com preguiça de untar, então eu coloquei papel manteiga mesmo. Já vou modelar as rosquinhas. Prontinho. Já tô com a minha massa aqui. Então vamos começar a modelar. Vou pegar uma quantidade aqui. Enrola. Deixa eu enrolar aqui na mesa. Enrola. Opa. Vou fazer igual a minha avó me ensinou. Dobra assim. E assim. E coloca lá. Mais uma vez. Nossa, a massa tá bem sensível, viu, gente? Nossa senhora. Tô até com medo de ter errado. Mas enfim. Dobrou. Nossa, gente. Tá quebrando. Qualquer coisa eu vou fazer biscoitinho. Vou assim. Gente, socorro! A minha massa não tá funcionando. Não sei o que aconteceu. Gente do céu. Não funciona. O que eu faço. Será que eu exigerei na margarina? Nossa, tá ficando umas rosquinhas muito feitas. Meu Deus. Olha, quebrando tudo. Ai, Senhor. Gente, onde eu errei nessa massa? Ó, vou... Acabei colocando mais... Um pouquinho mais de farinha de trigo aqui. E vou amassar aqui novamente. Gente, acho que tá faltando trigo aqui. E eu me perdi na medida da farinha, gente. Eu acho que eu não coloquei as três xícaras e meia. Vou dar mais uma amassada aqui. Eu desmanchei a todos os rosquinhas. Vou começar a fazer. Pronto. Vou escurar aqui. E aí a gente vai tentar modelar de novo. Vamos tentar de novo agora. Vou secar, minha amor. Vamos ver. Se vai melhorar. Acho que melhorou, viu, gente? Ou não. Ai, Senhor. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Acho que melhorou. Tá faltando trigo. Eu acho, né? Essa minhoca foi grande. Nossa, gente. Me ajuda. O que que eu faço? Vou tentar ser mais rápida. Porque eu acho que a manteiga começa a amolecer. Mas aí... Tá bem quebradiça, viu, gente? Nossa Senhora. Tá ficando a melhor rosquinha do mundo, não. Estou fazendo aqui. A massa da minha avó é bem melhor, viu? Olha. Haja paciência. Isso, gente. Tá ficando muito abacalhada. Meu Deus. Já quebrou aqui. Já vou colocar essas aqui em forno. Vou levar. Vocês acreditam que a massa melhorou? Eu tô fazendo assim agora. Tô enrolando na mão aqui, ó. Aí eu achei que ficou melhor. Fazendo assim, ó. Enrolando aqui. Ó. Aí ela não arrebentou assim, gente. Será que era o meu jeito de enrolar? Ó. Começou. Pronto. Vou colocar aqui. Vou pegar mais uma. Vou fazer pra vocês aqui. Eu fiz cinco aqui, ó. Enrolando aqui. Parece que é melhor. Tá vendo? Ó. Isso aqui deu beleza. Tô indo aqui. Tava doido. Nunca passei tanta raiva com a massa de rosquinha. Ó. Foi aqui. Dobrou. Puxou. Grudou. Fazendo. Nossa, deu super certo. Eu mudei o modo de enrolar, ó. Deu super certo. Só que ainda sobrou massa aqui, ó. Ainda tem mais um pedaço aqui. Acho que enche mais uma forma. Então, eu vou colocar essa aqui no forno. Vou esperar ficar pronto. E já vou enrolar as outras rosquinhas também. Fiz um quadrinho aqui com a massa. Pra as rosquinhas saírem mais ou menos do mesmo tamanho. Então, eu vou cortar aqui ao meio. Aqui no meio. E aqui mais três vezes. Aí, cada quadrinho vai ser uma rosquinha. Pronto. Vou fazer menor. Essa aqui. Agora sim, gente. Uma rosquinha de respeito. Ó. Passei no açúcar. Viu aí? Ficaram todas bonitinhas. E as outras já estão no forno. É. Não tá dourada não, viu gente? Isso é a luz. Vamos ver o que vai dar com essa rosquinha. Não estou tão confiante. Mas vamos ver. Ela de trás tá maior. Tá vendo? Eu liguei a resistência de cima, gente. Pra ela dourar em cima. Ó. Na receita da mulher, a rosquinha dela ficou bem branquinha por cima. Vou esperar dar uma esfriada aqui pra descolar. Não sei. Não tô muito confiante, não. Olha, tá ligada a resistência de cima e de baixo. E eu subi a grade aqui pro meio. Porque ela começa a queimar embaixo, gente. Tá ligada aqui? As duas resistências. 190 graus, mais ou menos. Eu vou tirar essa rosca, gente. Eu nunca vi uma rosquinha pra dar tanto trabalho. Vou colocar a outra agora. Vamos ver se essa aqui vai ser menos pior. Pera aí. Aí. Eu vou experimentar aqui, gente. Pra ver se valeu todo o nervo que eu passei com essa rosquinha. Ai, meu Deus. Dura. Gente, não tá ruim, não. Achei um pouco doce. Eu vou esperar pra experimentar aquela ali. Porque essa fornada aqui não foi boa, não. Mas não tá ruim, não. Se eu falar que tá ruim, eu tô mentindo, sabe? Ela tá bem crocante. E tá com gosto de... Sabe gosto de pipoca doce? Esse tipo de pipoca aqui? Tá com esse gosto. Aqui é o seguinte, gente. Essa aqui tá mais macia. Por quê? Porque ela ficou menos tempo de forno. Agora, essa aqui que ficou mais tempo. Ela tá, obviamente, mais durinha, mais ressecada. Mas com o cafezinho, minha filha, tá muito bom, viu? Nossa. É gostosa, gente. Mas eu não sei. Não sei se eu faria de novo pelo perrengue que eu passei com a massa, sabe? Olha o lado bom do papel manteiga. Ficou limpinho. Nem suja nada. Já tirei aqui. Coloquei no potinho. E... Gente, é gostosa. Mas eu achei um pouquinho doce demais. Viu? Mas eu não sei porque o meu paladar também é mais pro azedo, né? Então, enfim. Acabei de tirar do forno a última fornada, gente. Olha como elas ficaram fofinhas. Nossa, tão lindas, viu? Agora embaixo... Deixa eu ver aqui. Tá muito quente. Olha, perfeito. Isso aí. Tá muito quente.